Música Certa ocasião eu estava conversando com o meu anjo da guarda Ele virou-se sério pra mim e disse Simona, ou você vai ser alguém na vida Ou vai morrer o crioulo mesmo Cê ganha que tá gordão Quando os furam entrarem em ação Levo daqui Lari larirá Lari larirá Lari larirá Lari larirá Os inimigos tão bom Sempre senti que o Big era o número 1 94 moleque escutando Big Pum Quero sucesso, o gordão comando o show É pelo rap moleque que quero pódio Mane come o imprento O que nós somos moleque nós apostou no bagulho esse arrependimento Às vezes o bolso louco, o gordão fracassou Cadê o rap e os mano não revolucionou Já fui traído o rapaz Aqui chamei de amor Deita na cama abre a porta aos inimigos Depois de um beck bom Vadia no arro E a madrugada pulsa caramba Cabelo longo enfim Um rabo enorme M.P.I. na web Veira puta É só você sair O bang é monstro Eu sei que o bang é monstro Da minha arma caralho Aproveita e acende outro Tá vendo aqui tá gordão Quando os fura entra em ação Levo daqui Lari larirá 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 O cinema Pra não passar logo a lata No pescoço desses juda Deus nos aguda Não muda É oque tem Eu volvo Aqui vai ser Quem vencer Sem pisar no crânio De ninguém puxar o assunto Quantos deram a mão no caminho Tamo junto Quando foi ver Nonys tava sozinho Caralho Sem rumo ou direção Porra Nos era uma família E o que brilha feita Na decepção, esse é o mundão, várias fitas Bagulho que até hoje cê lembra e não acredita As vadia, dando a sensação de que é pra sempre A Siena rindo, tentando entrar na sua mente A regra é clara e frisa, sai andando com os malote Deixa eles achar que roubou sua brisa Seguendo aqui tá gordão, quando os fura entra em ação Levo daqui, eu tô aqui Os inimigos tão próximos, um brilho aos novos tempos Obama, não sei se vai representar, mas é honra pros preta história São questões e atitude, enfim não se discute Foda-se, é o neguinho, anos 70, simonal, fim de 90 foi o X Limite é o céu, já dizia o som do big É claro que entendi, uma geração que é por dia Tanto esporva, quanto crime, que é dinheiro neguinho Porque nóis não, enfim, é um bom lugar Que amor e humildade é nóis, segue em frente Agora fica, amigão, guardão, chefe É nóis, moleque Seguer cola, quando o sonho deixar de brilhar E a mulher que vai embora, cansada de esperar E aquilo que faz feliz, agora te faz chorar Te faz ter duvidado, as bênçãos é neguinho Seguer no que tá guardão, quando os fura entra em ação Levo daqui Os inimigos estão próximos, seguer no que tá guardão Quando os fura entra em ação, leva daqui Os inimigos estão próximos, seguer no que tá guardão Mas ele se plantou pra mim, sentei a perna na cara Eu falava, Sandra, eu não existo Sentei coisa pior no mundo, eu não existo Na história da música brasileira De 40 anos, vocês vão mexer tudo outra vez Ele era um brilho no palco Ele era o único artista internacional do grande O outro dia eu falei isso com uma roda Politicamente muito correta, assim E eu falei, o maior cantor do Brasil foi o Simanal E aí eu, um certo, desagrado, desagrado Eu disse, não, não foi não Aí eu falei assim, então tá Quem? Ficou sem resposta Meu negócio é música Eu não sou o hábito pra julgar O pensamento ideopolítico, ideológico de ninguém E nem a natureza humana E nem a natureza humana